Rapaziada, os palmeirenses aqui estão doidos torcendo para o Uruguai não ser eliminado na Copa América, né? Bora dar uma olhada aqui nessas reações, também nas notícias aí do dia. Eu torci para o Uruguai ontem, porque... E vou dizer pressão, cara, não me identifico com essa sensação brasileira, vai lá. Cara, tá rolando umas notícias aqui do Palmeiras negociando com o Flamengo, eu não tô entendendo nada, cara. Esses últimos dias eu não vi notícia nenhuma, eu só vi que agora estão querendo botar o Dudu no Flamengo, botar o Rony no Flamengo. Cara, eu tô pedidaço, meu irmão. Na moral, eu não sei nada o que tá acontecendo, vamos dar uma olhada aqui? Não quero, mas se você me der o Rony, eu aceito. Flamengo, olha, se você me der o Rony, se você quiser o Gabigol de imediato, você me libera o Rony e aí o Palmeiras também não quis. Sendo assim, como diz aquele ditado, quando um não quer, dois não brigam, a negociação não foi pra frente e não aconteceu. E aí o que passou foi o seguinte, o Palmeiras na tarde desta segunda-feira, agora é oficial, fez uma proposta oficial de pré-contrato ao Gabigol. Topando, inclusive, esperar o jogador até janeiro de 2025, quando fica livre pra ir pra qualquer outro clube. Ou seja, o Gabigol, nesse momento, tem na mesa dele um pré-contrato pro Palmeiras, já com salário, já com projeto, já com tudo, pra ele assinar ou não. Então, o Flamengo, por sua vez, deu a resposta. O Gabigol está relacionado pro jogo contra o Fortaleza, será a sua sexta partida, caso ele entra em campo. Se ele entrar em campo, é a sexta partida, se entra na outra semana contra o Cristiúma, é a sétima partida e acabou. Não pode mais atuar por nenhuma outra equipe esse ano, durante o Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar pra ver como é que vai ficar essa situação. Mas a informação é, acabou a novela Dudu Palmeiras, Gabigol Palmeiras, Dudu Flamengo, Gabigol Palmeiras, o Mengão, inclusive, queria trazer o Rony. Beleza, mas aí o que o cara vai fazer com o Rony aqui? Rony é pior que o Carlinhos, pô. Entendeu? É melhor botar o Carlinhos, então, pra jogar, pô. Vai ficar botando o Rony. Tá de brincadeira comigo, né? Nem que o Flamengo estivesse com todo mundo lá. Melhor botar aquele moleque lá, o Verton, do que botar o Rony, pô. É isso que eu acho, cara. O Flamengo não quer mais o Gabriel, que não quer mais o Flamengo. O Palmeiras não quer mais o Dudu, mas este quer ficar no Palmeiras. Então, aí que tá o grande chavão, né? Convencer o Dudu nessa história, pra que dessa vez, aquilo que o Conselho Fiscal do Palmeiras, por parte ali da Leila Pereira, que não teve essa aprovação pra fazer um aporte, pra trocar o Flamengo, pra dar a tal da compensação financeira. Assim, algum gerente de futebol do Flamengo deve ser apaixonado em alguma mulher lá do Zenit, deve ter algum rolo, assim, cara. O maluco tem que arranjar uma desculpa pra ficar mandando e-mail, pra ligar lá pra Rússia. Entendeu? Deve ter alguma coisa, assim, cara. Não é possível que o Flamengo ama de jogador do Zenit. É brincadeira, cara. Flamengo prepara uma oferta para comprar, em definitivo, o meia. Flamengo prepara uma oferta para comprar, em definitivo, o meia. Lucas Paquetá, do Western. Também tá brigando pra contratar o Claudinho, mas também tá atrás do Lucas Paquetá. 90 milhões de libras, igual o Master City, eu falei, caraca, que doida. O departamento de futebol rubro-negro ouviu de dirigentes ingleses que só liberariam um atleta em caso de venda definitiva, sem a possibilidade de empréstimo, tá? Mesmo com tudo que tá acontecendo com a possível punição de Lucas Paquetá. O Flamengo, inclusive, já avisou o Lucas Paquetá de que colocará uma oferta na mesa pra tentar contratá-lo. O clube ainda avisou ao meio campista que o interesse em Claudinho não afeta a negociação e que fará os dois movimentos nesta janela de transferência. Cara, se contratar os dois, é meio, cara, passa a régua, fecha a conta. O Flamengo já tem tudo praticamente certo com o Paquetá, segundo o jornal O Globo também, confirmando a informação que a gente tinha trazido, e aguarda o ok do West Ham para também formalizar um contrato com o Leia. Vocês estão malucos? Eu tô maluco? O que tá acontecendo, cara? O Paquetá não ia ser comprado por 80 milhões de libras lá pelo Master City? 80, 90 milhões de libras? Aí, do nada, aparece o Flamengo metendo o louco querendo comprar o Paquetá também. O West Ham tá vendendo a troco de bala aí o Paquetá só porque ele tá sendo investigado lá, porque ele tá sendo acusado pelas apostas. E aí, o Paquetá ainda pode ser banido do futebol. Cara, o que tá acontecendo, meu irmão? Caraca, eu fico um dia sem entrar aqui para ver as notícias. O mundo tá acabando aqui, cara. Tá o Rony jogando no Flamengo, o Paquetá. O Flamengo contratando a vista, o Paquetá. O que é isso, cara? Na negociação, o Flamengo já deixou claro que vai incluir uma proposta com uma cláusula que permita se proteger de uma eventual punição de Paquetá na investigação que corre na Inglaterra. A questão é que os antes estão desesperados só de imaginarem um dos dois chegando. Um. Imagina se vierem os dois. Cara, é surreal. Não dá pra imaginar o quanto vai aumentar a qualidade desse time. E quem vai sair pra esses dois entrarem? É realmente difícil, né? Vai aumentar muito aí a disputa por uma posição e dá uma dor de cabeça boa aí pro técnico Tite, pro Adenor. Flamengo, prepara. Mas é isso, pessoal. Enfim, cara. Espero que vocês tenham curtido aqui o vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou aí. Não esquece de se inscrever aqui no canal também. E é nóis. Tamo junto. Um forte abraço. Valeu. Até o próximo.